O DJ que se destacou e se tornou referência na atualidade, porque com ele, o rock é outra parada. O rock do Josimar só toca bagulho doido. A danada milicano, nós segue o procedimento, nós investe nas gomona, os carros loucos e apartamentos. Rock do Josimar. Rock do Josimar. Pra começar, pra começar, pra começar. Faço o meu e vou a boa, sempre em busca da melhor, e se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo. Vai, 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 mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais, vai, 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 sai da frente é com nós mesmo, bondidos que correm atrás. Muita malandra na Brasília, os amigos não ficam sem, até fogueteiro de boa, tá... Eu juízo dessa louca, esqueci vez sem, vou tacar firme nessa loura, na preta também. Desgovernadão eu tô, o pai tá com o freio falhando, vem ciente por favor, que eu vou chegar empurrando, tenho que pegar essa chuta, tu é feito ano. Minha missão não falhou, calma que eu já tenho. Rolêzinho de x-treme na pista à vista, nóis de grau no morro, na pilota é o do CN com uma rádio criminoso. Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso, se eu te comer uma vez, eu como de novo. Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo. Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo. E a mulher que tá salteira vai descendo até o chan. Trilha do urso. Jansívan! Um brinquenzinho, um brinquenzinho, um brinquenzinho. Na tropa do... É o rosto. Trilha do urso. Chegamos! Ô pior é safada, eu sinto queda pra bandido. Chega bisoto, fica pressionada quando você viu exames. Deposto de bebidas, nutuba! E joga de revo pro bode. Essa é para a bandidora que gosta de traficante Canal DK, divulga só isso Colocadinha, deixa eu te alocar louquinha Colocadinha, deixa eu te alocar louquinha Colocadinha, vai dançando E vai quebrando De menino não é mais cabelinho De menino virou lirão De menino não é mais cabelinho De menino virou lirão Pra ir doida Combra de dúvidas que hoje sofre a filha de alguém Calma bebê, que tu vai sofrer também Calma bebê, que tu vai sofrer também Tropa do LCC E aí minha tropa do Castanera Tropa do CNN te pega como ninguém Os playboy te pega mal, os criatipos Calma bebê, que tu vai sofrer também E aí Pedrinho E aí Pedrinho E aí Pedrinho Calma bebê, que tu vai sofrer também Pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nela O rock do Josima Ela já vem de pé na pé Vem, vem Os Josima que vai mandar o papo pra rap Sei mancada Quem abraça a mancada, entra na mancada Sem mancada, sem mancada Popota, hoje é sem mancada, Popota Sem mancada Ficou de gota, eu empurrei Amor, eu nunca prometi Mas se você quer se envolver comigo Você pode vir Ficou de gota, eu empurrei Amor, eu nunca prometi Mas se você quer se envolver comigo O Fabinho da OSK lançou essa pra você O DJ PJ lançou essa pra você O Fabinho da OSK lançou essa pra você O Tatu Eventos lançou essa pra você Josimar, Josimar, eu quero putaria Cansei do 105 3, 2, 1 Se quer cair com popô novinha Tão cair já que você duvidou Muita chamada lá no carro Já estou de governado Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E onde eu tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio Tanto fumar maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex É, 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 é E aí, chifre E se for da porra toda eu vou estar JÁGAR! E marcos no capeteiro JÁGAR! Com os águas de anão Como é, Josimar? Não copia sua amiga, não copia sua amiga, se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente, se ela sarrou no pau, você sarrou no pente Não copia sua amiga, se ela me deu de quatro, você me dá de frente Não vou namorar, vou comer suas amigas, porque elas querem me dar, se quiser sentar, tu não é talarito É o Robi do chão Tô sentada, faz plaque, plaque, minha botada toca o bloque, aqui nós só bota e vaza, porque namorar não tô Mas quando eu sentar, vou te ver noite dar, quando eu levar, te deixou todo Meu Rolex faz jiki-taque, a novinha do Tic-Toc, quer posta E aí, meu DJ, a linguagem! João das introduções! O cara da caeta, JPM Sound! Vai, vai, RD, manda pra ela! Eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia, mano, essa maluca quer me dar Suave, pop, me aborrece Fazer mudo pra acertar Só uma brutalidade, ela tem sido mais enti Ele fica maneirinho com elas poesias E dá ser garante Tchana, 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 tchana Tchana, 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 tchana Só uma brutalidade, ela tem sido mais enti Ele tem que maneirinho com elas poesias Quem tá solteiro? Solteiro, vi Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Ela quer TikTok Toma, só cavalona Toma, só cavalona Toma, toma, só cavalona Vai descendo Toma, toma, só cavalona Toma, toma, toma 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando Pra ir doida Ela vem, brota no meu setor Ela recola na minha PT Pra mostrar como ela dança Toma, 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 toma O cara tá fuma Olha o Malonzinho aqui comigo E aí Malonzinho? Na via, papo de revoada Deixa ela ensarrar na gosta O Malonzinho já falou que hoje é Coronar do Josh Que é papo de revoada, deixa ela ensarrar na glória Que é papo de revoada, bagulho doido Eu vi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da competição de cacete na xereco Vamos gemir, são gemibais Eu vou te empurrar, trezentos por hora Te empurrar, trezentos por hora Ela gosta que eu não bato de mim Muito rápido, não tá chachado Ela gosta que eu não bato de mim E vai dançando, e vai dançando assim comigo Assim comigo Para a treta do Josimar Ele me sabe que só deixou É, 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 é Tivana Zona Inscreva-se e fique sempre atualizado Maria Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sei, tá nos jogando de quatro na roda Tu vai, você sabe que eu me amargo Maria Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sei, tá nos jogando de quatro na roda Tu vai, você sabe que eu me amargo Tu vai, você me encor... Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Tu vai, tu vai, du vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Ela, 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 ela e as amigas delas Com baladeira e gosta de festa Uma balina que é a outra e gosta de me curtir o bali da serra Eu sableco ao copo dela Ela ficou mais contente Ela ficou viciada Tá na favela e tá sorridente Eu sinto pela boca, ela passa e olha Eu cago logo de roupa com É o sorriso no rosto, é o sorriso no rosto Ela é sua bigodela, deseja dançar com os meninos do moço É o sorriso no rosto, é o sorriso no rosto Nosso lugar de paz aqui na favela Meia-noite ela se arruma que a festa começa É o W7 Martins, não é segredo, não é segredo W7 Martins dominando o PPP Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Josima me catuca, dando um murro na cruz Ela quer sentar, só porque eu tô cá que fez Fiz o terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safa, essa mente já se impressionou A minha conta bancária quando ela beijou Ela gosta de baile de imaginal Que essa Ana Glock, que essa Ana no parafal É foto estampada lá no balanço Quer dar pro Josimar que tem a cara de mau Ei, ei mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar, dançar a beça Ei mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Mulher casada mata, mata e rebote Mulher dos outros não pode Olhar nesse é bonito, tocar não se envolve Fingir que é cego, mesmo se ela for top Não pega a linha e stop Já dei um papo, se é do Nelson é bigode E bebê, é breve Ela vem toda lindinha, toda maravilhosa Com a marquinha queimadinha, toda bem gostosa E aí Tuba Olha o Cauã Ela vai dançando no camarote, é assim ó No camarote, no camarote, no camarote Tuba, Tuba, Tuba É só papo, fã de quarentão É só papo, é só papo, é só papo, fã de quarentão É só papo, é só papo, fã de quarentão Rock do Josimar Passadinho aqui, camuflado e tu se amarra Ligua de fingente olhando com cara de tralha Vamos pro pé que já bateu Joga, 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 joga 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 Passa, toma, passa, toma, toma, toma Aqui na favela o véi deixa nóis sinistro Na quebrada o véi deixa nóis sinistro Nas costas atravessadas tem o bico Na cintura uma doida de vinte e cinco Senta na quatro cinco Sarra na ponta do bico Aqui na favela o véi deixa nóis sinistro Na quebrada o véi deixa nóis sinistro Nas costas atravessadas tem o bico Na cintura a Glock e quarenta e cinco Eu vou mandar só mais um lançamento É sim disparar no abinho Eu vou mandar só mais um lançamento É sim sinta, sinta, sinta Senta na cabecinha, sinta na cabecinha Senta na cabecinha, sinta, sinta na cabecinha Senta na cabecinha, sinta, sinta na cabecinha Senta na, quenta, 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 na cabecinha Senta na cabecinha Calma, 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 calma. Calma que vai começar! Vai começar! Josimar! Só quem tá solteiro joga essa mãozinha em cima! Joga, 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 joga pra cima! Joga, joga, Josimar! O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético sabe quem é? Vem dançar, vem dançar, vem dançar Que vem dançar, vem dançar, vem dançar O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora Josimar, bota pra estourar No rock do Josimar o bagulho vai estourar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Joga, joga, joga Esse é o canal de divulgações, inscreva-se e fique sempre atualizado. Vem de campo, vem sentando, joga a mãozinha pra cima e grita! Joga, 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 joga! Já estou de governado e tu fica ligeiro, é o rock do Josimar e a chapa desse freio. Eu torce! Tô sempre! Tô sempre! Tô sempre! Tô sempre! Joga! Joga, moleque! Morrem! Amores que matam! Como é! Tomará que ele se leve pra viajar! Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, a praça do teu amigo e fala que se tu abraça... Deixa de ser vista, tua moleca vou levar Deixa de ser vista, tua moleca vou levar Deixa de ser vista, tua moleca vou levar É o Dantino, o Pireri, a Cê da Cê da Cê É o rock do Josimar e eu vou falar pra vocês Me deu uma hominete aqui, que eu tenho a minha Vou falar agora, vê se não bate biela Os 10 mandatinhos, o 3º é tudo na favela O primeiro mandamento, já não tabueta Tabuete da favela, não pode morar No segundo mandamento, já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos, não se deve mexer No terceiro mandamento, eu vou dizer também É levar no brindão e no... Josimar, 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 eu quero putaria Putaria de 150, vou foder no 130 E vai dançando, joga, joga O rolêzinho de x-treme na pista à vista Hoje em rumo, ela quer se envolver Sabendo que isso é perigoso Se eu te comer uma vez, não sei quando eu vou Se eu te comer uma vez, não tem tempo todo Se eu te comer uma vez, não sei quando você for Agora fechado com... Chancemá! 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 Toca aquele solo! Oi? Só o solo! Só o solo! Agora! Levaram a moleca do irmão! Levaram a moleca do irmão! Levaram a moleca do irmão! Solteiro, vi! Solteiro, vovô! Nasci sozinho, o irmão que se for da rua Nasci sozinho, o irmão que se for da rua Sou teu, sou teu, sou teu, sou teu Mas Lucia, Lucia, Lucia É tuba Ela ama o Josimar, no meio da rua Ela é presa com o Imenor, no meio da rua Ela ama o Josimar, no meio da rua Ela é presa com o Imenor, no meio da rua Mas vamos lá Não, 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 não A música mais estourada de Dragons Ela mama o tatu no meio da rua Ela mama o meu pai Ela mama o seu ritmo Ela mama o meu pai Amostradinho Safadas, sua amusa do morrão São tudo safadas, fica sem talk Chupa e gole, gosta de se sentar na vara Ela quer um tatu Na hora do amor, gosta de levar Beleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Se quer cair com popô, novinha não cai Já que você duvidou que sou cara Te maceto depois do baile 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 Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um chato Mais pau E doida, e doida, e doida, e doida Caqueado E vai dançando, e vai dançando Joga pro lado, joga pro lado Tuba caqueado, tuba caqueado, tuba caqueado Tuba caqueado, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida doida Mas cadê a popoda? Hoje não vai tem jeito. Tu sabes que para, o meu mundo para Isso acontece, o homem enfraquece Mas não foi nada sério, não foi nada sério O amor que eu senti assumiu Quando subiu tive de mim, meu amor Agora é de qualquer um, pede pra voltar Mas nanana, 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 nananana Nananana, nananana Eu vi o DJ Josimar passando no passadão Bandidão, 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 bandidão Gosta de baile e de marginal Quer sarra na Glock, quer sarra no parafau Quer foto estampada, ela é no balanço geral Quer dar pro Josimar que tem a cara de mal Quer dar pro Josimar que tem a cara de mal Baby, eu ainda é lovitor Baby, eu ainda é lovitor Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Tô no rock do Josimar, naquele pique O que importa os malotes? É o DJ Josimar Quem tá de gocada? É o DJ Josimar que tem a cara do Josimar Um deposto de bebidas, um balo estourado de freio E o dono também, viu? É o DJ Josimar E de uma vez Com... Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Tome o tempo pra te esperar Então se desiste logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale 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 É sério? Aconteceu mesmo? Tem a camisua com meu vogue elas pede tudo da É só uma música Então é só pulo adesivo de perereca Cada foda mais três pontos Cada trans a bicicleta Eu medo de mães, então é só pulo adesivo de perereca Cada foda mais três pontos Cada trans a bicicleta E tomba, tomba, tomba Toma, toma Jiego Urgumpe de cante banter isure Urgumpe de cante banter Urgumpe de cante banter Józima, Józima 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 Józima